Eu sou rebelde. E você? Roberta tem a personalidade forte. Minha mãe não sabe dizer não pro meu pai, que me forçou a estudar nesse colégio careta. E a gente só vai pra casa fim de semana. Isso, prisão? Mas vive a sombra de sua mãe. Uma cantora famosa. Conheço aquela moça que tá com ela? Eva Messi. Cantora. Como conseguir a atenção de uma pessoa tão preocupada. E tem nada melhor pra fazer da vida, não? Sai! Show! Sai! Sai! Com a vida de celebridade. Já vai? Eu tenho um almoço com o pessoal da televisão. A vida é cheia de perguntas. Viver é descobrir as respostas. Rebelde estreia em março, sete da noite. No novo horário de novelas da Record.